Esquece. Você precisa esquecer essa vingança. O quê? Aqueles que seguem o caminho da vingança nunca acabam bem. Você só se destrói e ainda que tenha sucesso, você se vinga. E o que sobrará com isso? Nada. Um vazio. E se eu matasse a pessoa mais importante pra você? A pessoa mais importante na sua vida? Acho que você tá um pouco atrasado pra testar isso. Todos sobre quem você tá falando já estão mortos. I'm not so perfect, baby, yeah, you're right. I'm not so perfect, baby, yeah, you're right. I'm not so perfect, baby, yeah, you're right. Tchau, tchau.